Receita de hoje, farfale com espinafre e cogumelos. Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Receita de hoje, farfale com espinafre e cogumelos. Bora aprender a fazer? 400 gramas de massa farfale, 400 gramas de champignons, eu vou usar hoje shimed, 300 gramas de espinafre fresco, já limpinho, cortado em folhas, 3 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho picado, meia xícara de creme de leite fresco, pimenta do reino a gosto, umas folhinhas de manjericão, 100 gramas de parmesão ralado grosso e sal a gosto. Eu vou começar cozinhando o meu macarrão na água. Eu vou até trocar ele de lugar aqui, para ele pegar mais potência. Deixa eu esperar um pouquinho o nosso macarrão cozinhar, enquanto isso, sabe do que eu vou fazer? Eu vou refogar os meus champignons. Eu trouxe aqui para vocês verem, o shimed ele vem assim, normalmente, está vendo? Desse jeito, às vezes vem até com esse bulbo aqui maior. Como é que a gente fatia o shimed para ele ficar? Desse jeito aqui, a gente corta aqui, o meu já está lavado, eu só passo uma água rapidinha, porque esse champignon é que nem uma esponja, se deixar encher de água e eu não quero isso. Essa parte aqui eu vou perder mesmo, eu não quero, tá? Eu vou colocar metade do meu azeite. Vocês podem usar tanto manteiga como azeite. Hoje eu vou usar azeite, porque me deu vontade. Eu vou colocar, ó, e deixar de cantar, ó. Só metidinha, só, ó. Só para o azeite misturar. Um pouquinho mais de azeite. Agora, se ele já está pegando cor, eu vou salgar ele, ó. Porque se eu colocar sal muito antes, ele vai encher de água e eu não quero isso. Olha esse cano dourado, ó. Hum! Até o cheiro dele muda. Vocês podiam, vocês podiam estar usando shimed, champignon branco, shiitake. Hoje eu escolhi o shimed. Qual o melhor champignon? Sempre o mais fresco. Pôr do meu farfale, sal na água. E aí, para cozinhar, vocês podem colocar um fiozinho de azeite, um fiozinho de óleo, como vocês quiserem. Deixar ferver, aí eu tiro a tampa, tá? Olha com o meu champignon, ó. Ficando douradinho, ó. O meu farfale, cozinho ele. Na minha receita, tá 8 a 10 minutos. Quando tá 8 a 10, eu sempre tiro com 9, vai. Vamos lá, pra tal. Mas é o dentezinho que eu prefiro. Mas é o gosto do freguês. Começou a ferver. Relógio. 8 minutos. Ó, agora que o meu champignon, ó, já tá mais murchinho, bem douradinho, eu vou colocar aqui na frigideira, olha só, o creme de leite fresco. E vou, ó, limpar, olha só, a frigideira com ele. E vou tirar do fogo. Sou bem econômica nas minhas frigideiras, eu gosto sempre de usar a mesma, sabor em cima de sabor. Eu vou usar exatamente essa daqui, pra fazer o meu espinafre. E pra depois, servir o meu farfale. Colocando o resto do meu azeite aqui na frigideira. Vou pôr o meu espinafre. Eu tiro os cabos maiores, tá vendo, ó? Por que que eu não tirei antes? Pra não perder sabor. Pra não ficar escuro, ó. E delicadamente, ó, só. Olha só, meu espinafre refogando, ó. Pôr um pouquinho mais de azeite. O nosso alho picado. Quem quiser, eu até coloquei na receita. Pode pôr o alho antes. É que eu mou de medo de queimar o alho. E ficar com gosto de... Queimado. E só agora, vou pôr o sal. Se vocês sentiram que um cabinho ou outro desse ficou mais durinho, eu na hora de servir, eu dou uma tirada só. Mas sem exagerar, porque os mais fininhos ficam uma delícia. Hum! Olha que rapidinho ele murcha, gente. Não é impressionante? E mexer meu macarrão. Aqui tá. Há três minutos e fica pronto. Olha só. Espinafre pronto. Devolvo meus champignons. No meu caso aqui, eu usei o shimed. Pra minha frigideira aqui, que tá quentinha. Coloco o meu farfalho, ó. Que também tá pronto. Olha só. As minhas folhinhas de manjericão. E finalizo com o parmesão. E tá pronto. O nosso farfalho com espinafre e champignons. Diretamente do Clare em Casa, pra sua casa. Bom apetite. Música Música Legenda por Sônia Ruberti